E aí pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo de evolução, mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile Já tô com a minha colinha ali de como eu vou evoluir o Belete, sim, jogador inédito aqui, como é épico, né? Pela primeira vez aí o Belete no jogo, então vamos fazer aqui a evolução dele E pessoal, como eu disse lá e expliquei no vídeo de evolução do Iniesta Eu não vou utilizar mais o eFootball Hub como minha base de evolução, tá? Eu tô esperando a galera lá do Instagram publicar, os gringos, porque eles têm páginas no Instagram Que ajuda muito a gente fazer a evolução correta, né? Do jogador, principalmente dos épicos, dos big times A gente investe ali as nossas moedinhas suadas do jogo, né? Pra tirar e chega na hora a gente não consegue colocar no overall máximo, né? Porque infelizmente o eFootball Hub está sempre tirando um de overall Eu citei os exemplos do Ronaldinho Gaúcho, do próprio Rashford, né? Que o eFootball Hub só dizia que ele pegava 98, mas na verdade o Rashford pega 99 Eles dizem que o Ronaldinho só pega 101, mas o Ronaldinho pega 102 O Screen A pega 99, lá no eFootball Hub só mostra que pega 98 O Kyle Walker, que tá nessa box aí da Liga Inglês, eles dizem que só pega 97 Mas o Kyle Walker pega 98 E tem diversos outros jogadores que eles fizeram essa bobagem de tirar um de overall Então eu me prejudico e também como eu passo aqui a informação de evolução Acabo prejudicando a galera Porque eu também curto, galera, deixar meu jogador no overall máximo Independente da ficha, e eu creio que vocês também Então, principalmente épico, cara A gente pega o épico e tem o prazer de deixar ele no máximo Se ele pega 97, a gente quer deixar 97 Se pega 99, quer deixar 99 Se pega 102, a gente quer deixar 102, beleza? Então, dito isso, pessoal Tô ali com a minha colinha ali, como vocês podem ver A colinha que eu peguei lá no Insta, tá? De como deixar o jogador no máximo Tá aí alguém me ligando, né? Uma hora dessa, vivo, querendo que eu assine plano da Vivo Mas não vou assinar nada Enfim, brincadeiras à parte, pessoal Voltando aqui ao treino do Belete, né? 83 mil pontos de experiência 33 níveis aí o Belete Né? Pegou aí Bora lá, evoluir ele Tô aqui com a minha colinha Bora lá Belete é um lateral ofensivo, tá? Inédito aí Tô muito curioso pra saber como é que o Belete vai ser, né? Bora lá Tá aqui 4 no passe 4 no passe do Belete 4 no drible 8 na destreza Coloca 8 na destreza 13 em força nas pernas, né? Que é pra aumentar a velocidade e a resistência dele ali E 8 na defesa Não, primeiro 4 no jogo na força da bola aérea, né? Que é na impulsão E ali o restante Que é 8 Você coloca na defesa Ficou uma ficha até muito equilibrada 94 de overall De acordo com o que tá dizendo aqui E vai pegar 97 no time, né? Então bora ver se é verdade isso mesmo Então ficou assim, pessoal A ficha do Belete, tá? Tirar isso aqui pra não atrapalhar Se você quiser tirar print Tá aí Ficha do Belete Pra pegar 97 de overall, tá? 4 no passe 4 no drible 8 na destreza 3 em força nas pernas 4 no salto 8 na defesa Beleza? Tirou o print Confirmou aí Tudo certinho Bora lá Ver Tá aí Confirmado Belete Pega 97 de overall no máximo, tá? E infelizmente o EFootball Hub Só mostra que ele pega até 96 Então tá complicado, pessoal Eu vou evoluir jogador lá pelo EFootball Hub Então bora lá 1,79m Uma altura boa, né? Lateral ofensivo 90 em todas as proficiências do Belete Ficou com um passe alto de 80 Excelente Tá ótimo, tá? Desarme, 81 Dedicação defensiva, 82 Velocidade, 91 Aceleração, 90 Que isso, cara? O Belete é veloz demais Força do chute, 88, né? Que ele chega na frente pra finalizar Resistência, 93 Joga o jogo todo Forma física estável Tá aí Ótimo, ótimo lateral Tem pedalada simples Controle Puxada de letra Controle com a sola Chute ascendente Passe de primeira Cruzamento preciso Marcação individual Carrinho, espírito guerreiro E ainda dá pra adicionar aqui um bloqueador, pessoal O Belete vai ser um dos melhores laterais do jogo Eu vou Tô muito curioso pra saber Se ele vai ser melhor do que o Cafu, cara Porque é um lateral brasileiro, né? Da mesma posição E vamos ver se é o mesmo nível, né? Pelo menos na gameplay Aguardem aí ansiosamente Que vai sair a gameplay do Belete Aqui no canal, beleza? Só ativar as notificações Se inscrever no canal Pra não perder Quando sair a gameplay do Belete Beleza, galera? Enquanto isso Vamos aqui Deixando um likezão Nesse vídeo E compartilhando com os amigos Tamo junto Nos vemos no vídeo Da gameplay do Belete Até lá, galera Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau.